Eu vou falar nesse vídeo sobre busca por aprofundamento iterativo, ou iterative deepening. Eu estou assumindo aqui que você sabe o que é um espaço de estados. Se não souber, assiste ao outro vídeo que eu tenho sobre isso. Então você tem um espaço de estados. Para explicar o aprofundamento iterativo, eu vou relembrar aqui, ou explicar, para quem não conhece ainda, a busca em profundidade e a busca em largura. Então lembra daquele algoritmo genérico que eu falei, do espaço de estados. Então você tem o estado inicial, os dois, a busca em profundidade e largura, começa do mesmo jeito, o seu estado inicial. Desse estado inicial, se ele não for um estado final, você vai usar os operadores para expandir, e vai colocar esses novos estados na fronteira. Até aqui é tudo parecido com os dois. A ordem que você vai colocar nessa fronteira vai ser a mesma para os dois que vai colocar. Então o segundo que vai ser colocado na fronteira é esse que eu coloquei aí, o dois, o número dois. Esse vai ser o terceiro a ser colocado na fronteira. E esse é o quarto. Essa ordem é importante. O que vai mudar é agora. Na hora de você retirar da fronteira, aquele cara que você vai escolher para saber se ele é o estado final, ou é o estado final, e vai expandir ele e colocar novos estados na fronteira. Na profundidade, você vai pegar o último que você colocou na fronteira. O último que colocou na fronteira, e se ele não for o estado final, você vai expandir esse cara. Já na largura, você pega o primeiro que foi para a fronteira. Quem já fez estrutura de dados já deve estar lembrando aí, né? Na profundidade, você vai guardar esses estados numa pilha, e na largura, numa fila. Então é só trocar pilha por fila, na maneira com que você organiza a sua fronteira, que você tem esses dois algoritmos de busca. Então, começou a mudar aqui. Então você agora vai pegar o próximo estado. Repara que na profundidade vai ser o último, que é o sétimo que foi colocado. Na largura, vai ser aquele terceiro que foi colocado. Sacaram aí, então? Então, profundidade, o último que entrou é o primeiro que sai. Largura, o primeiro que entrou é o primeiro que sai. E aí você, vou dar mais um passo aqui. Vocês vendo o que acontece, já percebem aí que tem a ordem em que esses estados são visitados. Muda completamente entre profundidade e largura. E eu quero mostrar agora algumas vantagens e desvantagens de cada um. E depois como a gente consegue um algoritmo que vai ter as vantagens dos dois. Sem as desvantagens. A primeira vantagem aqui, eu vou falar da busca em largura. Eu coloquei em verde, uma bolinha maior. Estados finais do seu problema. O problema pode ter vários estados finais diferentes, várias soluções diferentes. Tem problema que não, que só tem uma solução, beleza. E aí, tanto faz, nesse caso, para isso aqui, profundidade e largura. Tanto faz em relação ao que eu vou chamar aqui de solução ótima. Agora, se você tem mais de uma solução, pode ser que tenha uma solução que seja mais próxima ali do estado inicial. Que é a solução que você consegue encontrar com menos passos. O cubo mágico, por exemplo. Ele tem várias maneiras de você chegar na solução. Ele tem vários caminhos para a solução possível. Quando eu falo solução, aqui eu estou dizendo o caminho até chegar à solução, na verdade. Então, você tem várias formas de resolver o cubo mágico. Algumas você tem que fazer mais movimento, outras menos. Mesma coisa, o GPS lá de encontrar o caminho. Também tem várias. O 8 Puzzle também tem. O braço robótico. Esses exemplos que eu dei ali, todos têm várias soluções possíveis. Várias formas de você chegar na solução. Então, o que acontece aí é que a busca e largura, como ela vai olhando todos os estados de uma determinada altura. Antes de passar para o próximo nível ali, ela olha todos. Já a profundidade, não. Ela vai descendo, 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 até parar em algum lugar e começar a subir de novo. Então, a largura garante a você uma solução. Quando encontra uma solução, é uma solução ótima, no sentido de aqui precisa de menos passos para você chegar nela. A profundidade, não. Repare que a profundidade não encontraria a mesma solução que a largura. Encontraria uma solução diferente. Pode coincidir de encontrar a mesma. Mas você não tem essa garantia de solução ótima que a largura tem. Então, essa é a vantagem da largura. Um outro problema agora, que a largura não tem e a profundidade tem, é o seguinte. Você pode, nessa busca por... Quando você expande um estado, pode ser que você volte para algum estado que você já visitou antes. Pega o cubo mágico, né? Você vira para a esquerda, vira para a esquerda. Depois você vira para a direita duas vezes, do mesmo jeito. Então, você desfez aqui o que você fez. E eu ilustrei isso aí com esse azul e vermelho, com os estados azuis e vermelhos. Então, pode acontecer ali, ó. Você está no quarto da profundidade, foi para o sétimo. E o décimo pode ser o mesmo que o quarto. E do décimo você expande e vai para o décimo terceiro, que pode ser igual ao sétimo. Então, eu coloquei em azul e em vermelho, estados que estão se repetindo na busca. Então, o que acontece é que você pode ter ciclos nessa sua busca em profundidade. E esses ciclos podem te levar ao algoritmo não terminar. Ele pode ir percorrendo esse ciclo, a hora que ele entra nesse ciclo aí, ele vai, vai, vai e nunca para. Ele nunca para. Na busca em profundidade, você tem o problema dos caminhos infinitos. Um caminho de tamanho infinito. Ok? Já na largura, você não tem esse problema. Porque ele vai expandindo por nível ali, a hora que chegar no nível que tem a solução, ele vai parar. Então, não tem o problema de não terminar. Então, a gente já viu aqui duas, né? Dois pontos para a largura e zero para a profundidade. São duas coisas que a largura é melhor que a profundidade. Mas tem uma coisa que a profundidade é bem melhor que a largura. Que é o uso de memória do computador. O que acontece é que na profundidade, conforme você chega lá no finalzinho, vamos supor que você não entrou num ciclo infinito. Vai chegar uma hora ali que você não encontrou a solução, vai ter que começar a olhar para os irmãos. Vai pegar os caras que estão um pouquinho mais para cima daquele último. E conforme ele faz isso, ele vai descartando. Então, todo esse ramo da árvore de busca que você já visitou, não fica na memória. Você não usa isso. Então, o que acontece é que na profundidade, o custo seu em memória, quando você precisa de memória, é proporcional à altura da árvore. A altura dessa árvore. Estão assumindo aqui que você não vai ter uma árvore infinita. Então, você tem uma altura ali. Então, o custo é proporcional à altura da árvore. Você tem que guardar só o caminho que você está percorrendo na árvore e os vizinhos de cada nó desse que você percorreu, que eu deixei em vermelho aí. Certo? Então, você tem alguma coisa que é proporcional à altura. Se você tiver qual é o fator de ramificação, quer dizer, quantos filhos tem cada pai, vai ser alguma coisa proporcional à altura vezes o fator de ramificação. Já na largura, pessoal, você tem que, antes de ir para o próximo nível, você tem que visitar todos os daquele nível. Então, a sua fronteira, na verdade, são todos os nós, alguma coisa proporcional, na verdade, é todos os nós de um determinado nível. Você tem que guardar tudo isso. E o que acontece com esses nós de um nível? Se você olhar, você está no nível, a gente está no quarto nível aí. Já tem um monte de estados. Na hora que você expandir esse nível, você está expandindo isso de uma maneira exponencial. Cada nó desse aí vai ter, nesse caso aqui são três que eu estou assumindo, né? Três operadores que você aplica. Então, cada estado gera novos três. Então, você está multiplicando por três a cada novo nível. Então, isso te dá um crescimento exponencial na quantidade de nós que você tem no último nível. Então, na largura, a memória que você precisa é proporcional a essa quantidade de nós ou de estados que você tem na fronteira. E essa quantidade cresce exponencialmente conforme você vai descendo esses níveis. Então, você tem agora uma profundidade que é proporcional à altura. E aí você tem uma largura onde a memória é proporcional ao total de nós. Não é todos os nós, mas esse último nível, na verdade, se você estudou grafos aí, essas coisas, você consegue ver que tem mais nós nesse último nível do que nas outras camadas todas somadas. Então, é alguma coisa que é proporcional ao total de nós dessa árvore, ao total de estados possíveis. E se você pega agora um cubo mágico, para cada estado você tem um monte de operadores. Ou aquele problema de responder perguntas lá em lógica, do Marco Era Pompeano, que eu mostrei no outro vídeo de espaço de estados. O fator de ramificação, quer dizer, dado um estado, o quanto você consegue chegar a partir dele, é muito alto. Isso quer dizer que essa busca em largura pode, se você tiver uma solução que depende lá de explorar dez camadas, isso é uma coisa exponencial em cima desse fator de ramificação. Então, para problemas reais, para a maioria dos problemas, que não são muito simples, você precisa de muita memória. Essa memória é uma quantidade exponencial de memória, que geralmente você não tem na sua disposição. Então, a largura, apesar de ter aquelas vantagens que eu falei, tem essa desvantagem grande, que pode inviabilizar a solução, que é precisar de muita memória. Eu não disse aqui, a profundidade, alguns de vocês devem ter percebido, para evitar ciclo, eu poderia ter, por exemplo, armazenar todo mundo que eu já visitei. E aí, se eu testo para ver se eu já visitei, eu não visito mais. Só que se eu fizer isso na busca em profundidade, ela acaba tendo o mesmo problema da largura. Eu vou precisar de muita memória para armazenar todos os nós que eu já visitei. Começa a não ter, você perde essa vantagem da profundidade. E aí, qual que é uma forma de solucionar isso? É esse algoritmo, que chama aprofundamento iterativo. Que a ideia é o seguinte, você vai fazer uma busca em profundidade, só que você vai limitar a altura. Então, você vai fazer uma busca em profundidade, mas ao invés de deixar ir percorrendo lá os ciclos e tal, e não parar, você define, você vai fazer a busca em profundidade com limite de altura 2. E vai fazer essa profundidade, e a hora que você bate na altura 2, você já volta, vai um pouco mais para cima e vai explorando os outros nós. Então, aqui, como você já bateu, você explorou esses caras e terminou. A hora que você terminou a altura 2, você aumenta a altura. E recomeça a busca do zero. Recomeça essa busca, aí você faz agora a busca em profundidade com a altura 3. Não encontrou nenhuma solução ainda, você vai aumentando essa altura. Você não encontrou nenhuma solução, foi até o final, lembra, estou fazendo uma busca em profundidade, mas parando em uma determinada altura. Aí você faz a altura 4, e vai fazendo isso. E vai aumentando essa altura, até que você encontre uma solução. Se você começa na altura 1, 2, 3 e vai indo, o que você tem como garantir agora? Que você encontra a solução ótima agora, certo? Se a solução estiver na altura 3, como ele vai percorrer todos os nós até a altura 3, ele vai encontrar a solução ótima, certo? Não vai mais entrar num ciclo e não terminar. E o que é mais bacana? O custo em memória continua sendo proporcional à altura. Você não está tendo que armazenar todos esses nós na hora de visitar. Ou armazenar a última camada, igual você precisaria fazer com a busca em largura. Certo? Então você tem agora as vantagens da profundidade e da largura no aprofundamento interativo. Certo? É proporcional à altura e garante solução ótima. E termina com a solução ótima. Você pode pensar agora, mas poxa, você está tendo que repetir a busca várias vezes, a busca em profundidade. Certo? Porque se você tivesse que armazenar onde parou, não faria sentido. Então você tem que recomeçar a busca em profundidade quando você termina. Porque senão você teria que armazenar onde você parou e armazenar todos os nós, você perderia essa vantagem da memória. E aí a pergunta pode ser, poxa, mas e o tempo de processamento? Certamente é maior, certo? Ele é maior. Mas, no pior caso, ele é proporcional. Tanto a largura, quanto a altura, quanto o aprofundamento interativo, o tempo, no final das contas, ele é um... No pior caso, a sua solução pode estar lá na pontinha, eu coloquei em verde aqui. No pior caso, você vai ter que visitar todo mundo até uma determinada altura. Certo? Então, no pior caso, você vai ter que visitar todos os nós até aquela altura. Então, no pior caso, é o tempo da largura ali, da altura e aprofundamento interativo tem... Gastam o mesmo tempo para percorrer isso aí. Só que o aprofundamento interativo está repetindo, né? Você pode pensar, poxa, você tem que repetir para a altura 2, depois recomeça com 3, recomeça com 4. Então você tem alguns nós aí que vão ser visitados várias vezes, né? Por conta desse recomeço que você faz. E aí tem um raciocínio que você tem que parar um pouco para pensar aqui. Para perceber que no pior caso, repete sim. Tem caras... Mas essa repetição acontece com quem? Quem vai repetir mais? O cara que está lá em cima, esse vai repetir, né? Toda vez que recomeça, o primeiro nó repete. Já os caras que estão no segundo nível, vão repetir um pouco menos. Os caras que estão no terceiro nível, né? Aquelas duas primeiras vezes, eles já não entraram. Certo? Então, eles não vão repetir. Então, os caras que repetem mais, são os caras que estão mais em cima dessa árvore. E quanto mais em cima da árvore você está, menos nós, menos estados você tem. E exponencialmente menos nós que as camadas de baixo. Onde é que está a maioria dos nós? Lá embaixo. Na última camada. Na última camada é que você tem muitos nós. E a última camada você vai visitar uma vez só. Então, seguindo esse raciocínio, né? A gente consegue chegar naquilo. Que no pior caso, proporcionalmente, o aprofundamento interativo, né? Mesmo em tempo, não é tão ruim assim. Ele acaba, né? Você consegue mostrar, quem está vendo a complexidade de algoritmos aí, que a ordem de grandeza aí, o custo, vai ser o mesmo para esses algoritmos. Você vai ter um fator de multiplicação diferente ali, você tem umas repetições. Mas a função continua sendo a mesma. O que é exponencial, no final das contas. É o exponencial que você vai ter. Ou se você pensar no número de nós, né? É linear em relação ao total de nós. Então, os três vão ser lineares em relação ao total de nós. E vão ser exponenciais se você pensar em camadas. Se você pensar em camadas, na quantidade de camadas e no fator de ramificação, você vai ter aí um exponencial, o fator de ramificação, envolvendo o fator de ramificação, envolvendo o total de camadas que você precisa ampliar, que você precisa expandir até chegar na solução, em uma solução. Então, esse é o iterativo deepening, o aprofundamento interativo. Uma ideia muito bacana, brilhante. E todas essas técnicas de busca que eu mostrei, agora a gente chama de busca não informada. Não informada. Eu vou fazer um outro vídeo, tem um outro vídeo que eu fiz aí, que fala de um algoritmo de busca informada. Na maioria dos casos, você tem alguma informação que você pode usar para fazer melhor do que isso que eu mostrei para vocês até agora. Beleza? É isso aí, pessoal.